Pefefo Tragrá, Afrânio Nogueira, tô passando pra te falar que já tá quase tudo pronto pra nossa série O Multinível que ninguém te conta. E ó, não é marca de alta visibilidade, não é gatilho mental, eu realmente vou abrir, mostrar e te falar o que você ainda não ouviu, o que você ainda não viu dentro do mercado do multinível. Se você é uma pessoa que já faz parte do mercado e gostaria de ter mais conhecimento, mais segurança, saber se esse modelo de negócio pode realmente te proporcionar tudo aquilo que se fala no multinível, ou se você é uma pessoa que tá pesquisando, não sei se eu me associo, se eu não associo, se eu faço esse modelo de negócio, se não, será que é pirâmide? Você que tem dúvida, mas tá buscando informação, fica atento, fica atenta a esses vídeos, porque eu acredito que vai fazer uma clareza, vai fazer um sentido muito grande trazer uma clareza muito grande pra você. No dia 30 eu subo o primeiro vídeo, o multinível que ninguém te conta, 001. E eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver, do que você vai ouvir e principalmente do que você vai sentir. Porque eu aprendi com meu pai e com minha mãe que a verdade cabe em qualquer lugar, então por isso eu tenho tanta certeza de diferença que vai fazer pra você esse vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui no link da descrição meu WhatsApp, você pode clicar aqui pra falar comigo, pra tirar suas dúvidas, de repente a sua dúvida vira um vídeo, tá bom? E no mais, deixa eu ir pra rua trabalhar, porque a gente não ganha dinheiro com vídeo, a gente ganha dinheiro em botar produto no mercado, servir as pessoas, compartilhar produto, muito, compartilhar negócio, compartilhar conhecimento e capacitação, tá bom? Um grande abraço pra você, fica na paz, a gente se vê no vídeo, pefefô, tragrá, valeu, tchau!